Olá, pessoal! Iniciamos agora o módulo 2 do curso de BPM, o curso de gestão de processos de negócio. Nesse módulo 2, a gente vai falar sobre BPMN, que é a notação para você desenhar diagramas BPM, para você representar os processos de negócio de uma organização. Representar como? Representar graficamente. Então, é isso que o BPMN faz. E aí você pode perguntar, por que BPMN, professor? Por que você escolheu essa notação? Existem várias outras. Porque BPMN é a principal, é a notação padrão, regulamentada e definida pela OMG, aquela mesma organização que define a UML, a linguagem de modelagem unificada, que a gente usa para modelar software, componentes de software, classes, sistemas. Então, da mesma forma que a OMG padroniza, define o UML, ela também faz isso com BPMN. E ela é a linguagem, a notação padrão para se representar processos de negócio. Existem outras, mas o BPMN é o padrão e é o que mais cai em concursos públicos, que é o que interessa para a gente, é o que cai em concursos. Ok? Então, esse vai ser o assunto do módulo 2. Meu nome é Yuri Moraes, talvez vocês já me conheçam, devem ter feito o módulo 1 de BPM. Eu até recomendo mostrar aqui para vocês o que a gente viu no módulo 1. Então, no módulo 1, a gente viu os conceitos básicos de BPM, que é a gestão de processos de negócio. Viu conceitos de modelagem, análise e desenho de processos de negócio. Só repetindo aqui, pessoal, esse módulo 1 foi de conceitos, ok? Os conceitos lá que a gente vê no BPM-CBOC. O conjunto, aquele livro que é o conjunto de conhecimentos sobre BPM. Então, o módulo 1, a gente abordou principalmente esses conceitos definidos lá no BPM-CBOC e por alguns outros autores que trabalham com BPM. Na parte 2, a gente vai ver, na prática, como é que se modelam os processos de negócio. A gente vai aprender a desenhar processos de negócio utilizando a anotação BPMN. E aí, você pode se perguntar, professor, eu vou sair daqui desse curso, vou terminar esse módulo, sabendo tudo de BPMN, vou ser o especialista, vou saber toda a especificação de BPMN? Não, não vai. Você vai saber apenas o que é necessário para concursos públicos. Então, aqui, que eu boto aqui mais embaixo no slide, totalmente focado em concursos e questões de concurso. Então, o nosso curso, como sempre, no Provas de TI, a gente vai falar do que é importante para concurso público. A gente vai ver teoria e questões. Teoria, vou mostrar para vocês os diagramas BPMN, os elementos que compõem os diagramas, e vou colocar logo em seguida, para cada trechinho de teoria, a gente vai ver um pouquinho de questão, como a gente sempre faz aqui nos nossos cursos. O curso é baseado, principalmente, na especificação oficial do BPMN, especificação da OMG, como eu falei. Ok? Então, no módulo 1, a gente viu os conceitos. No módulo 2, a gente vai ver a anotação BPMN. Vai ter outro módulo, o módulo 3, que a gente vai ver uns tópicos mais avançados, como indicadores de desempenho de processos, switches BPM, aquelas ferramentas de software que a gente pode simular, pode desenhar, catalogar os processos de negócio da empresa. A gente vai ver tudo isso aí no módulo 3. Ok? Então, vamos em frente. Aqui, um sumário, só para vocês terem uma noção de como é dividido o curso. A gente vai fazer uma introdução rápida sobre BPMN, o que é que significa, de onde vem, quem padroniza, para que serve, e aí vai entrar já na parte prática do BPMN. Quais são os elementos básicos do BPMN? Quais são, depois, os elementos estendidos, aqueles elementos mais avançados, que vocês vão ver aí mais detalhadamente. Os básicos são apenas alguns poucos, que é, assim, como o nome diz, é básico para você fazer diagramas mais simples. Os estendidos permitem diagramas mais elaborados. E, depois, alguns tópicos mais avançados sobre BPMN, que também são cobrados em concursos. Como sempre, a gente resolve questões durante o curso, fala um pouco de algum assunto, faz questões. Um pouquinho de assunto, um pouco de questões. Para vocês estarem sempre praticando e sempre vendo como é que isso é cobrado pelas bancas de concurso, pelas principais bancas. As questões que a gente vai fazer são das mais variadas bancas, CESP, FCC, CESGran Rio. Então, as principais bancas estão presentes aqui no nosso curso. Se tiverem dúvidas, entrem lá na rede itinerante. Tem um grupo que eu criei. O nome do grupo é BPM. Está aqui o endereço. Vocês podem entrar lá e deixar as dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto de BPMN que eu respondo. Então, uma apresentação rápida aqui. Provavelmente, a maioria que está aqui assistindo a essa aula já fez o módulo 1, que a gente viu os conceitos de BPM, os conceitos mais básicos. Então, vou me apresentar aqui bem rápido. Sou analista de finanças e controle na CGU, Controladoria Geral da União, e trabalho com auditorias na área de TI. Então, eu analiso os contratos. Quando os órgãos, os ministérios fazem compras de TI, adquirem software, hardware, serviços de TI, a minha área lá, a equipe que eu trabalho, atua fazendo auditorias nesses contratos e também na gestão de TI. Aqui, os concursos que eu fui aprovado e fui convocado, nomeado, Ministério Público, Dataprev, alguns TRT, STJ, Petrobras. Hoje em dia, eu estou na CGU, como eu falei. Algumas certificações que eu tirei, IT, RUP e Java. Tenho o mestrado em informática e já trabalhei na empresa privada, programando, analisando sistemas. Já fui professor universitário e já fui também servidor lá no Estado de Pernambuco, também na Controladoria Geral, só que lá era do Estado. Também fazia auditoria na área de TI. Antes de ir para a CGU, trabalhei na CGE de Pernambuco. Ok, pessoal? Alguns links de interesse, que talvez alguns já conheçam. Aqui, alguns links para os outros cursos que eu tenho lá no Provas de TI. Cursos de Governo Eletrônico, tem um módulo sobre EMAG, que é o modelo de acessibilidade do Governo Eletrônico. E o Eping, que são os padrões de interoperabilidade do Governo Eletrônico. Também é um assunto que vem sendo muito cobrado em concursos. Outro curso que tem lá é Portais Corporativos. Tem dois módulos lá sobre portais. Um é mais teórico e outro mais prático, mas com o uso de ferramentas de portais. Nesse link aqui você encontra os meus cursos. Rede Social Itinerante e a lista de discussão TI Masters. Recomendo, se você ainda não está, entre aí nesses dois, ou em pelo menos um dos dois, para vocês acompanharem, ficarem por dentro das novidades dos concursos de TI, tirarem dúvidas, o pessoal lá tira muitas dúvidas uns dos outros, os próprios alunos respondem, os professores participam das discussões também. Então, é legal, é importante vocês participarem. Vamos lá começar o assunto. Esse aqui em cima é o simbolozinho do BPMN. Então, recomendo que, antes de vocês prosseguirem, visitem lá o site oficial do BPMN, que é o www.bpmn.org. Está aqui embaixo no slide. Mais abaixo eu coloco aqui o link para um pôster. Esse pôster resume os principais elementos do BPMN versão 2.0. É legal também vocês baixarem esse pôster. Vou só abrir aqui o site rapidinho para mostrar para vocês a importância de vocês entrarem lá, pelo menos dar uma olhada. Aqui, você vai entrar no site que eu falei, bpmn.org. Vai estar falando uma descrição rápida do BPMN. Você vai poder acessar a especificação completa do BPMN. Então, se você tem alguma dúvida que não tem lá no meu curso, você tem uma curiosidade, alguma coisa bem específica, Então, você pode baixar a especificação aqui. Tem um documento que vai ter vários exemplos de BPMN. Então, por exemplo, se você quer utilizar o BPMN na prática, o nosso curso aqui é voltado para aprender BPMN para concursos, resolver questões de concursos. Se você quer utilizar isso na prática, quer ver mais exemplos, tem aqui esse documento, BPMN por exemplos. E também um guia rápido para você ver os principais elementos do BPMN. Fala um pouco da certificação, quem tiver interesse. Questões mais frequentes, o que é BPMN, por que é importante. Alguns documentos, especificações antigas, artigos. Um guia rápido aqui com os principais elementos do BPMN. Mais exemplos. Ferramentas que vocês podem baixar ou comprar, dependendo. Algumas são grátis, outras são pagas. Mas aqui tem indicações de várias ferramentas. E aí vocês podem escolher alguns livros que a própria OMG recomenda. Alguns cursos aqui, apostilas que ele tem. Então, mesmo que você não vá usar, não valer nada, pelo menos dê uma olhada aqui no site, que é bem interessante. Você sabe onde buscar as coisas quando precisar sobre esse assunto. Ok? Então, voltando. Vamos lá. Então, pessoal, a gente já começa aqui com a questão. Antes de entrar no assunto, eu já mostro aqui para vocês uma questão para a gente já ir se aquecendo, vocês já irem se animando, vendo aqui como é na prática resolver questões de BPMN. Uma questão aplicada no concurso da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Uma questão que não exige muito conhecimento sobre BPMN. Se você tem uma noção, se já ouviu falar, se você prestou atenção aí nesses dez primeiros minutos de aula, você vai saber responder ela facilmente. Vamos lá. A notação gráfica utilizada como padrão na modelagem de processos de negócio, Business Process Modeling, é chamada de... Então, como é que é chamada essa notação padrão para a modelagem de processos de negócio? A gente vinha falando disso até agora. Então, facílima essa questão. O que vocês acham? Essa é fácil, não é? Vamos aqui para a resposta, letra D. Resposta certa, letra D. BPMN. Então, pessoal, bem tranquilo aí. Falou aqui de outras siglas, né? BPQL, acho que isso nem existe. BPMS, são as suítes BPM. Isso aqui existe, mas não é a notação para desenhar, para modelar processos. BPMS são as suítes, os BPM Systems, que permitem você trabalhar de forma mais organizada, catalogar processos, simular processos, executar os processos. BPEL é uma linguagem XML que permite você especificar processos de negócio utilizando XML. Também não é a linguagem para modelar processos. BPMN, resposta certa. E essa XPDL, acho que isso aí também não existe. Então, questão bem tranquila aí, né, pessoal? Então, vamos lá passar para a teoria, passar para o curso especificamente. Então, BPMN significa Business Process Model and Notation. Presta atenção aqui nessa sigla, né? Business Process Model and Notation. Porque BPMN mudou de nome recentemente. Na versão 2.0, que é essa que a gente vai ver agora, ela mudou de nome para Business Process Model and Notation. Antes, ela era chamada de Business Process Modeling Notation. Ok? Então, mudou de nome. Algumas questões aí ainda usam o nome antigo, mas fiquem atentos, né, porque a gente não sabe daqui para frente se vai vir alguma questão sacana, querendo lhe confundir os nomes. Mas adianto já para vocês que, apesar de ter mudado, algumas questões recentes, de 2013, por exemplo, ainda usam esse nome antigo. Então, não sejam tão rígidos também com esse nome. É uma anotação para representar processos de negócio, como a gente já vinha falando, através de diagramas. Então, diagramas, se você tem uma noção de UML para modelar software, você sabe lá, tem vários tipos de diagramas para representar vários aspectos de um software. A BPMN é a ideia parecida, só que para representar processos de negócio, como um trabalho executado na empresa, no órgão público, quais são as atividades, quais são os eventos, por aí vai. E os diagramas BPMN são chamados de BPD, Business Process Diagram. A BPMN é orientada para uso humano, ou seja, ela é fácil de entender para uma pessoa, não para um software. Para você representar um processo de negócio para software, para um software ler, entender, interpretar, a linguagem mais recomendada é o BPEL, que é o Business Process Execution Language. Mas, para pessoas, para facilitar o entendimento de pessoas, tanto da área de TI, como o pessoal do negócio mesmo, a linguagem certa é o BPMN. Ela é orientada para uso humano e é baseada em fluxograma. Você já viu um fluxograma na sua vida, você vai ver que BPMN é bem parecido. Ok? Então, vamos lá. Um exemplozinho aí para vocês verem já como é a cara de um diagrama BPMN. Então, ele começa com um evento aqui, essa bolinha, vai para a tarefa 1. Isso aqui pode ser qualquer coisa, né? Então, imagina um processo de realizar a venda. Então, aqui seria, por exemplo, o cliente escolhe o produto que ele quer, e aí passa para o vendedor, o vendedor realiza, pega os dados de pagamento do cliente. Por aí vai, né? Como a gente tanto viu aí no módulo 1 desse curso, aqui a gente está vendo aí um exemplozinho mais especificamente de BPMN. Então, a tarefa 1 é executada. Logo depois, ele vem aqui, tem uma bifurcação. Então, ele vai executar a tarefa 2 ou a tarefa 3. Depois da tarefa 3 aqui, por exemplo, ele vem aqui, tem outra bifurcação. Só que essa bifurcação aqui, ela informa que vai ser executada as duas tarefas, a 4 e a 5 ao mesmo tempo. Não se preocupem que a gente vai estudar aqui as diferenças de cada um desses elementos, né? O que cada um desses significa. Uma cruzinha no meio, o outro não tem cruzinha. Aqui, ó, tem um final com um raio dentro, o outro tem um envelopezinho dentro aqui, ó. A gente vai entender cada um desses, o que é que significa mais adiante nesse curso. Então, aqui é só para vocês terem uma noção de como é um diagrama BPMN. Qual o escopo da BPMN? Então, ó, como eu já falei, BPMN é um padrão aberto, mantido pela OMG, o Object Management Group. Então, se vier uma questão perguntando, BPMN é um padrão proprietário? Você já sabe que não é, né? É mantido por essa organização aqui, que eu acho que é sem fins lucrativos, e, na verdade, é um conjunto de empresas que se juntam para definir alguns padrões. Então, importante aqui, ó, desse slide, BPMN é um padrão aberto, mantido pela OMG. BPMN foi desenvolvido para representar processo de negócio, isso a gente já sabe. E aqui, ó, importante, BPMN não serve para representar estruturas e recursos organizacionais. Por exemplo, você não vai poder fazer com BPMN um organograma da empresa, dizer, por exemplo, lá quem é o presidente, quais são as áreas de uma empresa, empresa dividida em recursos humanos, logística, vendas. Não, BPMN não é para isso. BPMN é para representar os passos que são executados durante os trabalhos da empresa. Também não vai representar repartições funcionais, que é mais ou menos isso que eu vinha falando. Não vai representar modelos de dados e de informação. Modelos de dados você vai representar com o ML, com aquelas ferramentas de banco de dados, não com BPMN. Não vai representar também estratégia nem regras de negócio com BPMN. Então, e é o importante, BPMN não serve para representar isso aqui que eu falei. Ele é para representar apenas processos de negócio. algumas novidades aí do BPMN 2.0. Aqui é mais a título de informação, de curiosidade. Dificilmente alguma questão vai cobrar o que é novo no BPMN 2.0. Pode ser que caia, mas é difícil se cair em uma exceção. Então, a primeira versão 1.0, depois eu ouvi a versão 1.1 e 1.2. A versão 2.0, que é a atual, que a gente vai estudar aqui, ela é a que teve mais mudanças, que trouxe mais mudanças aí na anotação BPMN. Trouxe novos símbolos, novos tipos de diagramas, novas regras para usar os elementos do BPMN, mesmo os elementos existentes. Na versão 2.0, algumas regras novas vieram. Mecanismo de extensão dos modelos. Então, a especificação 2.0 do BPMN fala muito de estender que as ferramentas podem aumentar as possibilidades do BPMN, mas, claro, respeitando as regras básicas que são definidas. Define também um metamodelo para facilitar o intercâmbio de modelos BPMN entre uma ferramenta e outra. Então, você, por exemplo, facilitar um diagrama que foi desenhado em uma determinada ferramenta, dele ser transferido para ser adaptado em outra ferramenta. Esse metamodelo da versão 2.0 ajuda nisso aí. Algumas regras para a conversão BPMN para Bepel, ou seja, você desenhou lá o seu diagrama BPMN, colocou lá as caixinhas, as bolinhas, os triângulos, aqueles elementos que a gente viu aí no slide passado. E aí, o Bepel é uma linguagem XML para você executar o seu processo num sistema, num aplicativo de software. E aí, a versão 2.0 trouxe algumas regras para que as ferramentas que fazem essa transformação sigam de forma padronizada. Então, a transformação BPMN para Bepel está melhor especificada na versão 2.0. critérios para verificar a compatibilidade entre ferramentas BPMN também é trazido nessa versão, nessa especificação 2.0, inclusive, uma especificação gigante. Se vocês quiserem baixar lá no site bpmn.org que eu mostrei para vocês, vocês vão ver, acho que tem umas 500 páginas, é muito grande, muito detalhada. E a nossa, o meu objetivo aqui é trazer para vocês apenas o que é necessário, o que é importante para concursos públicos, para você não ter que sair lendo a especificação toda e vendo, selecionando ali o que é importante para decorar, para memorizar. No curso aqui, eu já fiz isso para você e trago só o que é cobrado nos concursos. O nome, como eu já falei, também mudou. Na versão 1.2 era Business Process Model and Notation, agora na 2.0 é Business Process Model and Notation. Ok? Então, como eu falei também já, o BPMN traz uma visão de negócio, uma visão, diagramas que são fáceis de entender por pessoas da área de negócio, por pessoas também da área de TI, não precisa ser uma pessoa muito técnica para entender, para desenhar diagramas BPMN. E a importância dele é porque o BPEL, que é aquela linguagem que eu falei aqui, serve para executar os processos em software, ela é muito técnica, ela é baseada em XML, então é difícil de entender. O BPMN, então, ele busca facilitar o entendimento com a representação visual. BPEL, ou WSBPEL, é Business Process Execution Language, que é representada por também, utiliza Web Services. É um padrão, não é padrão da OMG, como o BPMN é, o BPEL é um padrão da OASIS, como vocês queiram chamar, que é uma outra organização aí, não governamental, que também não é uma empresa, é uma organização, uma associação de várias empresas. E o BPEL, como eu falei, é usado por ferramentas BPMS, as suítes BPM, para executar processos de negócio. Aqui, uma representação simples, para vocês terem uma noção do que é que faz o BPEL, e as ferramentas que traduzem diagramas BPMN, que são, nesse formato aqui, visual, traduzem aqui em uma especificação XML, certo? Então, essas ferramentas fazem isso, por quê? Você, usuário comum, o pessoal do negócio desenha o processo, e uma ferramenta vem e traduz aquilo para a BPEL, para executar aquilo em software, simular aqueles processos de negócio. Então, um exemplo de uma ferramenta que faz isso é a BPMN 2BPEL, ela é uma das ferramentas principais que faz isso. Ok, pessoal? E aí, um exemplo, até recomendo que vocês deem uma olhada, BPMN é independente de ferramentas ou plataformas, BPMN é uma especificação, apenas isso, uma especificação para modelos, elementos, para desenhar processos de negócio. Nesse site aqui, que é aquele mesmo que eu já mostrei, tem essa aba que é os implementadores, as ferramentas que implementam BPMN. Vocês podem dar uma olhada lá. Minha recomendação e a recomendação de várias pessoas que trabalham na área é começar pelo BISAG, o símbolo do BISAG é esse aqui, é uma ferramenta bem simples, bem intuitiva, é grátis, então, recomendo começar por ela, baixe o BISAG e comece desenhando seus diagramas BPMN, fazendo exemplos, dê uma olhada lá quais são os elementos que a gente vai falar, quando a gente falar de algum elemento na aula, você abre lá no BISAG e tenta desenhar aquilo. E aqui, alguns outros exemplos, Enterprise Architect, é um software da Rational, que é da IBM, o entalho, também é bastante usado, esse entalho, é aberto, código aberto e é grátis, o Bonita e o Ares Express, que é uma versão grátis do Ares, que é uma suite BPM aí, também bem importante. Então, esses aqui são apenas alguns exemplos, minha recomendação é o BISAG. Ok, pessoal? Então, a gente encerra por aqui essa primeira aula, na próxima aula, a gente já começa a ir resolvendo questões sobre esses assuntos que a gente falou. Ok? Espero que vocês tenham gostado da ideia do curso, da nossa proposta, e eu espero vocês aí na aula 2. Um grande abraço!